Ela só quer, só quer se namorar Mas ela só quer, só quer se namorar Ela só quer, só quer se namorar Ela só quer, só quer se namorar Mas o dono é isso a menina Chamando pra de lado, brinque roca e surdina E o mal é a idade, não é a liquidez, não é a alimina Não há um sofre médio, brinque da médio Ela só quer, só quer se namorar Mas ela só quer, só quer se namorar Ela só quer, só quer se namorar Ela só quer, só quer se namorar